quer ver uma dica bacana aí galera para você fazer uma renda extra compra uma roçadeirinha daquelas elétricas no mercado livre você vai pagar em média uns 200 reais e aí você corta essa grama, mato, sai nos vizinhos perguntando se eles querem fazer manutenção no jardim vai cobrar em média 50 reais para cortar um pedaço desse tamanho uma grama desse tamanho lembrando que você vai pagar em média 200 reais na mais simplesinha, você não precisa começar com a melhor começa com a simples 50 reais aqui, se você cortar dois pedacinhos desse por dia você já vai ganhar 200 reais por dia então você já vai ter a sua renda extra e de repente se você está parado, desempregado ou você mesmo trabalha e quer ter uma renda extra para economizar mais, juntar mais dinheiro investir, você pode fazer isso comprar uma maquininha de roçar mato e grama, aquelas maquininhas elétricas tem várias no mercado livre, aí se você procurar e você já pode ter a sua renda extra basta você querer não adianta colocar empecilho que não vai dar certo basta você querer se você quiser você tem a sua renda extra e assim que as pessoas adquirem a liberdade financeira conseguindo trabalhar ganhar um pouquinho mais do que ela ganha para poder investir lá na frente então pense nisso hoje em dia é fácil você fazer dinheiro você ganhar dinheiro o problema é que as pessoas elas não querem pagar o preço beleza? galera, gostou do conteúdo? deixa o like e já se inscreva no canal tchau